Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do Modo Carreira aqui no WWE 2016. Bom, a gente tem a próxima luta contra o Roman Reigns aqui pelo SmackDown e o nosso status aqui, a nossa situação com a autoridade tá como desfavorável, né? Eles pediram pra eu fazer alguma coisa na outra luta que eu não chequei direito e eu acabei não cumprindo, né? Acho que na verdade até olhei, mas eu esqueci de cumprir mesmo, mas enfim. O meu status tá como desfavorável e o próximo objetivo que eu tenho que fazer é ganhar a minha luta depois que o meu oponente realizar o signature dele em mim, né? Até que é interessante eu cumprir essas questões da autoridade aí, porque eu ganho o SP extra, né? Então isso é muito bom. Eu ia tentar entrar nessa luta do Crutch Axe aqui pra atrapalhar ele, mas não tá deixando. Você não pode entrar nessa partida porque você está numa rivalidade. Mas a minha rivalidade é o Crutch Axe, mano. Por que eu não posso entrar aqui pra atrapalhar ele? Será que eu posso entrar na luta de outra pessoa? Por que você tentar entrar na luta do Jim Ambrose aqui, mano? Eu não posso entrar em nenhuma luta? Nenhuma, nenhuma mesmo? De verdade? Você não pode entrar nessa luta porque você está numa rivalidade. Porra mesmo, eu queria ver se eu consegui alguém pra ser meu parceiro. Ah! Eu já vou ter que entrar na luta do Crutch Axe de qualquer forma. Entendi, entendi. Então é por isso que o jogo não estava deixando eu entrar em qualquer outra luta. Porque eu já tinha que entrar na luta do Crutch Axe forçadamente. A gente já vai entrar, vai dar um ensupapo nele antes da luta dele contra o William Rose. Então, né? Então, beleza. Então, beleza. Beleza. Ok, son. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser aí os... Os Paranauê. Acelera aí, joguinho, por favor. Pode ser? Tá ok, então, hein. Obrigado. Olha, mano. Já cheguei dando uma cacetada atrás do Crutch Axe ali. E foi só isso? Tá, agora eu vou... Tá, daí agora eu meto o pé, é isso? É só isso mesmo? Beleza, eu entrei, dei uma cacetada nas costas dele e acabou. É só isso? Beleza, tá. Obrigado, então, tá? Obrigado por nada. É nóis. Bom, vamos para a nossa luta contra o Roman Reigns aqui, então. Né? Não mudou nada. Eu achei que normalmente quando tem esse negócio de rivalidade, você acaba não lutando com a pessoa que você ia lutar, né? Mas eu acho que isso acontece quando o seu rival invade a sua luta e vocês acabam tretando. Ao invés de você brigar com o cara que você ia brigar originalmente, né? Nesse caso... Não foi esse caso aqui agora, então a gente vai lutar contra o Roman Reigns assim mesmo pelo SmackDown. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos para a luta. Eu vou começar assim, ó. Tome! Boa, vamos lá. Vamos tomar cuidado. Ah, mano. Já errei o primeiro reversal. Já errei o segundo. Ai. Beleza, consegui. Esses... Esses reversos quando você está no chão, mano, são muito difíceis. Boa, boa, garoto. Ai, não! Eu queria subir no corner, né, mano? Eu escorreguei para fora. Porra, pior que isso me atrapalhou para cacete. Ai, nossa. Olha, me atrapalhou muito essa porra. Vai me jogar na corda? Não, não consegui reverter. Agora eu consegui. Boa. Pegou pelo pescoço. Boa. Linda, garoto. Vamos lá. Vamos pegar pela cabeça aqui de novo. Não, é pegar pela cabeça do diário. Isso, garoto. Ah, ele vai reverter. Oh, merda. Beleza, consegui sair. Boa, garoto. Vamos lá. Fazer um touchzinho show aqui. Nossa, mano. Foi tão rápido que não deu tempo nem de eu pensar em dar o reversal. Mano, esses golpes, quando você está no chão, cara, é muito difícil você prever a hora do reversal. Quando você está em pé, dá até para sacar. Agora, quando é no chão, cara, a movimentação é muito bugada, mano. Aí, só porque eu falhei agora, eu estava em pé e não... Olha o meu saco ali, mano. Que isso, cara? Nossa, mano. Mais uma? Meu Deus. Agora, eu consegui acertar. Ô, louco. Boa. Vamos lá. Ai. Nossa, eu gastei mais um reversal. Não posso errar esse golpe. Vai. Ah, mano. Aí, ele deu reversal. Caraca, mano. O computador não erra um reversal, velho. Meu Deus. Puta merda. Mas por que eu perdi 500 pontos, velho? Eu perdi 500 pontos por repetir golpe. Já foi para o pin? Eu perdi 500 pontos por repetir golpe, sendo que foi ele que me acertou. Ai. 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 Nossa, estamos sendo castigados aqui, hein, moleque. Eu estou sem reversal. Ah, daí ele acerta o dele, né, mano? Nossa, agora ferrou. Esse é o momento da luta que você fica, tipo, de braço cruzado. Né? Segura na mão de Deus e vai. Meu Deus. Isso porque eu já tenho quatro invosos igual a ele, né, mano? Já vou para o pin de novo? Agradeço. Não. Não. Que isso? Foi para dar emoção para o vídeo. Né, galera? Foi só por isso. Eu juro. Que eu deixei a contagia até dois só para dar emoção só, entendeu? Ai, mano, eu já estou com o invosso carregado, mano. Agora. Agora em pé é mais fácil. Em pé é mais fácil. Vai. Isso, garoto. Boa. Isso. Vai para a corda. Boa. Caiu o derrubo dele lá embaixo. E dá um tempinho de eu recarregar minhas energias aqui. Sai da frente, juiz. Isso. Ai, daí é óbvio que o golpe dele entra primeiro, velho. Caraca, cara. Ih, mano. Lá vem. Superman Punch. Ai, meu Deus. Reversal do Superman Punch. Boa, moleque. Eu não esperava por essa. Ah, daí ele deu o Reversal no meu Sinetree, não, né? Não, tá. Não chegou a dar o Reversal, não. Já vou para o pin de novo. Boa. Consegui sair. Estou com o Finisher. Mas estou sem o Reversal. E o meu Espirro foi cada soco dele e foi um Espirro. Deu tempo de carregar mais um Reversal. Não posso errar. Boa, garoto. Linda. Boa. Boa, Lugero. Vamos voltar para a luta, moleque. Boa, garoto. Já estou com o Finisher. Vamos lá. Não dá Reversal no meu Finisher, pelo amor de Deus. Isso, garoto. Boa. Burning Hammer deles. E é um, é dois, é três e... Xabau. Boa, moleque. Vamos lá. Pega pelo Cucuruto e, óbvio, o que ele deu Reversal. Trouxe para o meio. Vai para o pin? Já foi para o pin. Ai, meu Deus. Consegui sair. Maravilha. Vai chutar pelas costas, não. Ai. Ai. Nossa. Dá para o pin de novo? Não foi para o pin. Virou de costa. Arrastou para o meinho. Nossa. Meu Deus. Agora, Reversal, Lugero. Isso, garoto. Boa, moleque. Boa, moleque. Vamos lá. Vamos voltar para a luta, Lugero. Vamos lá, hein. Bela cotovelada. Boa, garoto. Vamos lá. Vamos pegar pelo braço aqui agora. Vamos ver se vai dar Reversal. Não deu. Boa, garoto. Levantou. Bela cotovelada de novo. Achei que ia dar Reversal. Vamos dar mais um toutzinho show aqui. Será que conseguiu levantar ele? Vamos ver. Levantar não. Pegar pelo pescoço, né? Vamos ver. Tá, não consegui. Mas consegui mandar outro golpe, pelo menos. Isso não está valendo. Lindo o golpe. Vamos. 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 Subiu no corne. Boa, moleque. Estamos voltando para a luta, hein. Estamos voltando para a luta, hein. Vem. Pegar pela perna. Não deu Reversal. Boa, garoto. Vamos lá. Nossa. Como é que ele dá Reversal sem perder a estamina, velho? Sem perder a estamina, não. Sem perder a barra de Reversal ali, mano. O jogo está roubando para ele, cara. E eu não consigo dar um Reversal agora. Vai pisar essa aí, né? Nossa. Virou. E eu não consigo acertar um Reversal. Lá vem. Socão. Ai. Nossa. Ai, minha nossa cenoura. Boa. Consegui dar o Reversal agora. Beleza. Afastou o perigo momentaneamente. Não vamos para o pinda, não. Vamos levantar ele. Ah, mano. Eu queria pegar ele para jogar na corda. Ai. Arrastou para o meio. Foi para o pin. Consegui sair. Boa, garoto. Vamos. Estou com o Sino e a gente foi carregado. Vamos lá. Ai, merda. Nossa. Não consegui. Eu não consigo acertar o meu golpe antes do dele, velho. Pegou pela cabeça. Ai. Tome. Tome. Nossa. Ih, estou sangrando. Puta merda. Ai, meu Deus. Estou na M. Nossa. Esse Superman Punch foi no susto. Morri. Consegui sair. Boa, moleque. Caraca, velho. Por essa eu não esperava, mano. Ai. Dá para o pin de novo? Não. Levantou. Então eu tenho chance de dar reversal. Boa, Ludiero. Estamos vivos na luta. Oh, moleque. Vamos lá. Levanta. Neckbreaker nele? Não. Foi o de T.T. Beleza. Calma. Vamos lá. Vamos mandar mais um talkzinho show aqui. Vamos carregar o Finisher. Borne e Hammer nele de novo. Para voltar para a luta mais uma vez. Boa, moleque. Boa, moleque. Um, dois, três. Xabau. Vamos. Vamos para o pin. Ele vai sair do pin. Um. Dois. Conseguiu sair. Eu já imaginava que ele fosse dar o kick-out já, mano. Mas eu quis arriscar, tá ligado? Vai que numa dessa funciona. Logo depois do Finisher, né? Numa dessa, vai que vai, né? Vai se levantando lentamente o Roman Reigns. Tentar acertar um golpe nele. Boa, garoto. Belo chute. Estamos voltando para a luta, hein? Boa, Ludiero. É agora, hein? É agora, hein? Boa, Ludiero. Se liga nesse, então. Se liga nesse, então. Ai, ele deu o Revan, seu filho da mãe. Nossa, Spear, no susto. Nossa, não deu nem tempo de pensar, velho. Olha isso. Que Spear mais fajuto, cara. Ai, vai para o pin. Eu estou morto aqui. Esse Spear matou, velho. Esse Spear matou, né? Consegui sair de novo. Boa, moleque. Caralho. Nossa, mano. Nem eu estou acreditando, cara. Revanção. Boa. Segura esse. Ai, ele deu o Revanção. Ai, eu não consegui dar o meu Revanção, cara. Consegui sair. Segura esse. Ai. Não. Merda. Vai para o pin. Vai para o pin. Não. Foi para a corda. Debrei. Toma essa. Não. Ele dribou de novo. Ai. Eu estou sem Revanção. Consegui encaixar o Neck Breaker. Boa, moleque. Ai. Vamos para o pin. Um. Dois. Não. Ele saiu. Meu Deus, cara. Que luta é essa, senhoras e senhores. Toma esse daqui então, ó. Toma esse golpezinho novo aqui então, ó. Ó. Vem cá, vem. Toma essa bicicletinha, moleque. Ai, não consegui dar o Revanção. Jogou no corner também. Tinha que dar o Revanção agora. Linda, Ludgero. Ai. Não. Eu tentei mandar o finish, mas eu estava sem termina para isso. Ai, meu Deus. Vai jogar para trás. Vai para o pin. Não, está sem energia. Foi para o pin. Vamos sair no dinheiro. Isso, garoto. Isso. Nossa, que luta, cara. Vamos lá. Boa. Encaixa o Pony Hamer. Vai dar o Revanção. Não, deu o Revanção. Não, não foi o Pony Hamer. Foi outro golpe, mas está valendo. Ai. É agora. É agora. Um. Dois. E três. E a gente falou, moleque. Caralho. Que luta foda, mano. Meu Deus, cara. Tivei pelo menos três pins do Roman Reigns que eu consegui sair. Sabe lá, Deus, como, velho. Meu Deus, cara. Que partida. Que luta absurda, mano. Essa luta foi da hora, hein, mano. Meu Deus, cara. Muito, 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 muito da hora. Essa foi massa. Boa, boa. Essa luta foi da hora. Pra dar moral, né, moleque? Pra dar moral. E conseguimos completar aí o objetivo que a autoridade pediu pra gente, que era de ganhar uma partida depois que o nosso oponente desce o sinetro dele na gente, né? Ih, vai ter entrevistinha? Vai falar sobre o Roman Reigns? Não, né? Ah, vamos falar sobre o Curtis Exxon. Olha só, você vai enfrentar ele no próximo pay-per-view. Qual é o seu pensamento sobre a luta? Vai ser difícil? Vai ser uma luta de um lado só, né? No caso, traduzindo porcamente. Eu vou ter que fazer uma luta de um lado só. Aí o cara tá falando, vai ser uma luta só ao meu favor. Eu sou o destruidor. Eu sou uma equipe de destruição ambulante. Se ele acha que vai chegar lá e ganhar, é melhor ele pensar diferente. Eu sou o cachorrão. Nossa, que coisa ridícula. Eu mando nesse lugar e é melhor ele entrar na fila dos perdedores lá do vestiário. Tá, eu traduzi-me porcamente aqui só pra vocês terem uma noção rápida do que o cara tava falando, né? É difícil você traduzir com contexto assim, né? É traduzir bem e com contexto certinho em tempo real, né? Mas enfim, acho que deu pra vocês entenderem. A nossa situação com a autoridade continua desfavorável aqui. E o nosso próximo objetivo pra próxima luta é usar um foreign object. O que seria um foreign object? Nossa, será que eles querem que eu... Mas se eu usar um objeto daqueles, eu vou ser eliminado. Eu vou ser desqualificado da luta. Eles querem que eu seja desqualificado da luta, mas use um objeto daqueles? Nossa, eu não sei. Bom, galera, então é isso do vídeo de hoje. A gente vai enfrentar os teamers pela próxima luta no Superstars. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí. Se inscreve no canal pra não perder os próximos. E eu vejo vocês numa próxima. Valeu, um abraço e fui.